Prazer, Raleigh. O que é isso? Ai, meu Deus! Ai, minha filha. Que saudade de você. Você tá linda. Você tá linda. Você tá de onde eu sou? É muita conexão. Esse aqui é meu namorado, amor de Deus. Tudo bom, Diego? Prazer, Raleigh. Prazer, Raleigh. Tudo bem? A minha filha fala muito de você. Eu tava doida pra te conhecer, pra poder saber quem é o Diego. Entra! Vamos ficar à vontade. Com licença. Olha o que eu fiz pra gente. Isso aqui é uma especialidade da mamãe. O Diego não conhece ainda. É o que eu tô pensando. É o Made in Brasil. É o que eu tô pensando. Ai, mãe. Prova, vê se você gosta. É o... O que é isso? Hum! Não acredito. Eita! Melhor no país, né? Eu vou limpar. Vai lá, me passa uma água pra não coxar. O que eu vou fazer? Falando em seu... Uma delícia isso aqui. Você gostou? É. Ah, minha filha também gosta muito. Né, filha? Uhum. É o... É o melhor. É o melhor. Um brinde ao relacionamento de vocês. Um brinde. Vou limpar. Você tem que vê-la, mas os melhores tem que ser. E as melhores cultas também. Você vai ver. Eu imagino. Você vai gostar. Mãe. Mãe. Oi, rapazinha. O que foi, garota? O que eu quero falar pra você? Diga, meu amor. O que você achou do Diego? Do Diego? Ah, o filho é o... Eu acho que ele é um rapaz bem bonito. Interessante. Mas a mamãe quer falar uma coisa com você. Por quê? Filha, não se entrega tanto. Porque... Eu vou te falar por experiência própria. A gente precisa primeiro conhecer a pessoa. Depois conhecer a pessoa. E depois conhecer a pessoa mais ainda. Aí sim. Aí você começa a se envolver. Aí você começa a se deixar levar por todo o amor. Mas filha... Conhece ele primeiro. Vê primeiro das coisas que ele é capaz de fazer por você. Claro. É assim, eu tô apaixonada, sabe? Eu... Eu quero... Eu quero ter uma família com ele, amor. Você entende? Eu entendo, filha. Eu entendo até porque você sempre buscou isso, né? Uma pessoa que você se relacionasse, que você amasse. Mas ó... Essa pessoa precisa te amar também. Eu entendo. Eu vou ficar de vida perto. É, dá tempo ao tempo. E o amor vai acontecendo, vai se fortalecendo. Eu adendo que você gostou dele. Eu gostei. Eu gostei. Ele... O Diego é... É uma pessoa legal. Obrigada, minha mãe. Se você ama, a mamãe ama. Deixa eu ir lá. Fazer as coisas. Obrigada, Diego. E a mamãe, esse filme aí é bom? Você colocou? É. E ia precisar ter um mole mesmo. Ah, mas você colocou a legenda, né? Porque você sabe que eu gosto de ficar... Sim, coloquei. Ah, tá. Que bom. Ai, tô com uma leite. Tá com a leite aí, filha? Tô. Tem que ver uma armadinha pra você, né? É. Tem que ver uma armadinha pra você, né? É. Amor. É... Vou pegar um copo de água pra mim. Deixa que eu pego pra você. Não, amor. Você já faz tudo aqui em casa. Você tá varrendo. Você tá fazendo comida. Sua mãe também. Eu tô fazendo nada. Mas eu amo você. Eu vou lá pegar água pra mim. Tá bom? Volta logo. Tá. O que é isso? Eu... Você veio buscar um copo de água. Você veio... De água? Eu tô com sete. É... Você é namorado da minha filha, você não te quis dizer isso. Falar nisso, a Larissa não falou pra mim que tinha uma mãe. É um bonito, charmoso. Gosto de mulher experiente. Você tá com tudo isso em mim. Você acha que a Larissa tinha que tente falar nisso? Com certeza você é mãe dela. Eu vou ser namorada da minha filha. Você tá com tudo? Bebe aí o seu nome. Oi amor. Oi amor. Oi amor. Eu vou atrasar hoje, tá bom? Vou ter que ficar presa aqui no trabalho. Tem que comer com as coisas hoje. Ah, você vai atrasar, mas atrasar você fala como? Você vai chegar muito tarde? Sim, eu vou chegar à noite. À noite que horas, Larissa? Você vai chegar? Umas sete horas. Sete horas? Tá, entendi. Então tá bom amor, ó. O mais importante é você resolver tudo, tá? Resolve as coisas tudo aí certinho. Que eu vou estar te esperando em casa, tá? Tá bom amor. Se der eu chego mais cedo. Vou tentar, tá? Tá bom então minha vida. Um beijo. Te amo, viu? Beijo. Também te amo. Tchau. Ô, D. Haline, licença. Tudo bem? Tudo bem, Diego. Paris está aí? Não. Ainda não chegou. Não chegou não? Não. Ah, mas posso esperar aqui? O que tem problema pra você? Você já entrou, já sentou agora, tudo bem? Ah, entendi. E... Mas... Haline. Só não tô entendendo o seguinte, Diego. O que foi? Eu acabei de falar pra você que a Larissa não tá. Uhum. O que você tem pra resolver com a Larissa? Você não quer ir embora? Não. Haline. Não. É a mim. Não tem tempo já que eu queria falar isso pra você. Você fica toda hora me empatando. Só que eu preciso falar. Tá? Você é muito linda e... Eu digo que você tá me confundindo. Assim, eu gosto de mulheres mais experientes. E isso não é segredo pra ninguém. Porque todo mundo que me conhece sabe disso. Entendeu? Você é sua filha, mas sua filha é novinha, não tem experiência, não é? E você... Desde o primeiro dia que eu te vi, você... Chama muito minha atenção e... Entendeu? Diego, eu acho que você tá me confundindo. Não, eu não tô confundindo nada não. Não, eu acho que você... Olha... O seu relacionamento é com a minha filha. Entendeu? Entendeu isso? Ok. Ela vai ficar tudo bem? Diego, por favor. Olha... Tá tudo bem. É melhor... Não, Diego. Não. Diego, não faz isso. Por favor, Diego, não faz. Oi. Oi. Tudo bem? Estranho, né? Isso. Oi, tudo bem? Eu vim ver a casa. Boa tarde. É que meu marido falou com vocês, o Diego. Ah, tá. Mas a casa não tá mais disponível, infelizmente. Eu falei isso pra ele. Você falou isso pra ele? Falei. Hoje cedo. Ele deve ter esquecido, né, de uma amizade aqui. Isso. É. Mas, então, não tem como a gente marcar um outro horário pra ver? Mas não tem. A casa não tá mais disponível. É. Se aparecer uma outra casa, eu entro em contato com vocês. Mas, infelizmente, agora não tem. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, então. Ele deve só ter esquecido. Tudo bem. Sem problemas. Obrigada. Obrigada. Diego! Mãe! Fia! O que é isso? 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 Calma, calma. Não. Calma. Você tava beijando a minha mãe? Você tá... Ai, que delogio! Sai da minha casa agora! Sai! Calma, mãe. Eu tô conversando. Sai! Sai! Vai embora! Vai embora daqui! Sai! Filha! Como é que você pôde? Minha filha não tem que me avisar. Ah, você tentou me avisar? Eu tentei falar com você que... É, eu sei que você me avisa pegando meu namorado? Que eu não posso confiar nele? Como é que pode? Não. A gente não vai conversar. E eu nunca mais vou perdoar a senhora. Não faz isso, minha filha. A senhora não. Você. Eu não tenho mais respeito nem eu por você. Filha, ele. Você. Larissa! Larissa! Larissa!